oi gente tudo bom com vocês vamos fazer um brownie hoje sem ovo sem leite porque ele é vegano eu acho que fica bom mas né a gente tem que provar para saber se fica bom mesmo fácil é de fazer vamos ver enquanto você tá anotando os ingredientes não esquece curte compartilha segue a gente nas redes sociais da esse joinha dessa modelosinha para a gente que a gente vai comentar em baixo eu vou fazer o nosso grande abobrinha não sei se pode ser chamado de branco não é que é abobrinha bem raladinha bem fininho na parte mais fininha do ralho e não aperta para tirar o líquido a gente já tem receita de bolo de abobrinha pode ser que não dá nenhuma açúcar mascavo e comum mas pode também colocar o açúcar de coco pode substituir por adoçante também se tiver aí problema com o açúcar já coloca o cacau eu vou dissolver aqui nesse líquidozinho que vai soltar aqui da abobrinha isso faz todo o gruminho do chocolate o óleo a abobrinha vai sumir e alguém que tenha problema com legume pode ficar tranquilo que eu tenho leite de soja pode ser de coco também ou de amêndoa qualquer leite vegetal eu comprei esse negócio outro dia né olha isso aí eu vou te contar a vida a vida do comprador de o produto chinês não é fácil nada compra chinês mas olha aí ficou produtíssimo ai que coisa viu chega a dar uma repassão até só eu falando só adotar e vamos começar a jogar a sal e exclu ordem e é só levar para a cidade e aí é só levar para a fé né ó e aí e aí Eu vou fazer essa forma forrada com um papel de aderente. Eu vou fazer isso. as gotinhas de chocolate e a gente volta pra ver se isso é bom eu acho que é bom tirando o fato que não foi ovo nem leite, o resto todos os ingredientes a gente conhece o meu vou abraçar e eu te volto então tá aqui o nosso brownie vocês já viram no começo ele fica bem bonito essa chuva de novo acha que ficou lindo até porque é sem nada sem nada não, porque não tem farinha mais chocolate, vai abobrinha ele só não vai ovo e o que dá o que dá a característica do brownie, aquela casquinha assim mais crocantinha é justamente o ovo esse aqui já não tem aquela casquinha mas eu achei que ficou bem deixa eu ver se dá pra mostrar tá vendo ele ficou com uma película aqui em cima e ficou parecendo até que é o brownie mesmo deixa eu ver se eu experimentar vou experimentar e aí enquanto eu experimento depois eu gosto sempre da pontinha eu gosto sempre da pontinha eu gosto sempre da pontinha todo bolo eu gosto da pontinha ficou excelente bem feio o gosto de chocolate humm e as vezes a pessoa fala se tiver bastante chocolate dá aquela coisa assim só será esse chocolate não tá mesmo ah não, não é muito açúcar eu usei o cacau eu uso o cacau de cassis do Rodrigo Góes que ele vai te orientar eu uso cacau 100% então dá mesmo aquele bem saborzão e eu tô usando um chocolate meio amargo bom muito, muito bom eu acho só a única coisa que perde aqui é aquela casquinha crocante mesmo do brownie que tem o brownie e a característica do brownie tem aquela casquinha quebradiça assim mas por ser vegano não tem ovo o alvo ficou humm top tem muita suda não tem exagero porque ficou bem o sabor de chocolate é abobrinha você não sente nada nada, 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 nada não tem sabor de chocolate inclusive para as crianças que não come legumes essas coisas eu acho que é muito interessante fazer esses bolos assim eu acho que é vontade por causa da do chocolate porque às vezes você tem aquela vontade que nós dois olha esse papel estou falando por causa própria mas é se a gente não defende a nossa calça quem vai defender? as pernas sem calça e ó o que eu falo sempre do papel antiaderente ó tá vendo? é muito bom e a gente economiza também na gordura que depois essa gordura se você vai passar na forma passa pro bolo então a gente economiza essa gordura sim olha e ó eu usei primeiro eu fiz o biscoito aí depois eu guardei bem enroladinho dentro no saquinho plástico direitinho e usei de novo pra fazer o bolo agora eu já não uso mais porque ele deu uma umedecida mas eu já usei duas vezes o papel então vale a pena o quanto da gente fez vale muito a pena se a pessoa gostou desse vídeo Virginia olha curte o vídeo se inscreve no canal segue a gente nas redes sociais compartilha com seus amigos ativa o sininho faz um comentário embaixo e se você já comeu desse brownie verdone porque já tem bolo de abobrinha de chocolate também aqui no canal mas não é brownie e não é vegano então aproveita e vê os dois pra deixar no link aqui na descrição deixe o link então é isso um beijo até a próxima Tchau, tchau, tchau.